Espera, chega lá no trabalho... Não chega não Aqui, aqui, aqui A outra, a outra A outra aqui, a outra aqui Eita, a gente doida a lutar não A gente tá doido mesmo, menino A gente tá doido mesmo Calma Eita gente, gente Olha o pé, gente Olha o pé Vai, vai, me toma Toma Pegue a mão É só o braço Não vale as pernas não É só o braço Não vale as pernas não Não vale as pernas não É só o braço Não vale as pernas não É só o braço, viu É só o braço 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 Vai, vai uou E aí Para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. É só para a gente, para a gente, para a gente. Não tem uma coisa, não tem uma coisa. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa que eu vi, eu vi. A gente está falando, eu tenho só lá, está aí, mano? Oh, oh, oh. Não, 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 não. Não, não, não.